Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Larica e esse é o Rapidinha com a Larica. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer um ótimo acompanhamento para o seu charrasco. Tomate confit. Já ouviu falar? Confit é uma técnica muito antiga, utilizada para a conservação dos alimentos. E nada mais é do que o alimento cozido na gordura, geralmente sobre imersão, em baixa temperatura. E é isso que a gente vai fazer hoje. Você vai precisar de uma frigideira de ferro, ou uma paelheira, onde caiba todos esses seus ingredientes. Daí a gente tem aqui, dois tipos de tomate. Eu estou usando um tomate sweet, bem pequenininho. E um outro tomate que eu achei na feira, eu achei ele lindo e eu não lembro o nome dele. Mas ele é alaranjado, um amarelo para o laranja assim, eu achei ele um mato. E cebola roxa. A gente tem aqui também alho e pimenta dedo de moça. E cebola, orégano e sal grosso com erva. Lembra daquele azeite que a gente fez a batata? Ou se você quiser reutilizar ele para fritar de novo, pode usar. Ele vai estar todo saboroso. Pegou todo esse aroma dessas ervas que estavam junto com a batata. E você não desperdiça, né? O melhor de tudo. Vou usar ele. Muito simples, só juntar tudo aqui e ir para o fogo. Acabei de colocar todos os meus ingredientes aqui dentro e eu vou para a churrasqueira agora. Vai demorar em torno de uma meia hora para isso ficar pronto, tá? Fogo bem baixo, cozimento lento e baixo. Como é tomate, não vai demorar muito. Se fosse uma carne, aí seriam horas e horas e horas de cozimento. Mas vamos lá. Cuida para não ferver. Se você ver que começou a borbulhar, põe para o lugar mais fraco de calor. Meu confit de tomate ficou 30 minutos no fogo bem baixinho. Se você ver, tem umas bolinhas subindo. Essa temperatura que a gente procura, tá? Não pode passar disso. E agora eu vou tirar ele para mostrar como que ficou. O que se espera do confit é que alguns tomates abrem, é normal. Isso acontece. Outros permanecem intactos. É tranquilo, é isso mesmo. Acontece. Ele dá uma murchada, tá? Por conta do cozimento. E tá pronto. Eu sempre tenho potes de azeitona, de palmito que sobram. E eu esterilizo eles e deixo guardados. Porque sempre quando eu faço alguma preparação de conserva, algo do tipo, eu tenho um potinho pronto para poder guardar essa conserva. E agora eu vou colocar esse daqui numa travessinha. Só uma ideia para você servir no seu churrasco. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. E aí 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 E aí